A tragédia humanitária na terra indígena Yanomami é um fato de ampla cobertura atualmente. Porém, aqui você vai ver um pouco dessa história que se agravou nos últimos anos, mas que vem de muito tempo atrás. Mas, para quem ainda não sabe, o povo Yanomami é um dos maiores povos indígenas isolados da América do Sul. São cerca de 28 mil indígenas, divididos em 370 aldeias em quase 10 milhões de hectares na Amazônia. O primeiro dado histórico sobre o Yanomami é de 1787, relatado pelo historiador Pedro Agostinho. Já os primeiros casos notificados de violência contra esses povos vêm da década de 70, na época da ditadura militar, e doenças sexualmente transmissíveis, além da desnutrição. Os problemas chegaram após o governo ter iniciado a construção da rodovia Perimetral Norte BR-210, cortando o território Yanomami. Em 1975, a situação piorou quando a ditadura lançou o Projeto Radam, que fez mapeamento mineral da região. Isso, nos anos seguintes, chegou a atrair 40 mil garimpeiros. Em 1983, o último ditador militar, João Figueiredo, apresentou um decreto abrindo as terras indígenas à mineração. Se criou uma verdadeira cobiça pelo subsolo amazônico. A estação da ditadura trouxe graves consequências. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 1987 e 1990, 14% da população Yanomami morreu por doenças associadas a essa invasão dos garimpeiros, devido aos confrontos, destruições dos rios, contaminação por mercúrio ou outros danos ao ecossistema. Além disso, abriu-se caminho também para diversos políticos, como o ex-governador de Roraima, Fernando Ramos Pereira, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ainda era deputado, e que declararam por diversas vezes que era uma área rica, com tribos indígenas atrapalhando o desenvolvimento. A situação só mudaria com a Constituição de 88, que assegurou a atenção diferenciada à saúde dos povos indígenas, e estabeleceu que os indígenas têm direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Com isso, em 1991, a terra indígena Yanomami foi demarcada, garantindo o uso exclusivo para os povos do local. No entanto, isso não significou o fim dos problemas. Em 1993, o Yanomami foram vítimas de um massacre em que garimpeiros mataram 16 indígenas, no primeiro caso de genocídio no país, segundo o entendimento da justiça brasileira. Situação que se repete agora. Em 2021, dois Yanomami foram assassinados por garimpeiros, e a ação dos garimpeiros, colaboradas com a omissão e até estímulo do governo Bolsonaro, levaram novamente fome, doenças e morte para o território. Só em 2021, foram 22 mil casos de malária na região. Os números mostram que o aumento dos casos de malária acompanha o aumento de garimpo. Em dezembro de 2022, a área atingida pelo garimpo chegava a 5 mil hectares, um aumento de mais de 300% em relação ao final de 2018. Esta crise sanitária matou 570 crianças Yanomami entre 2019 e 2022, um aumento de 29% em relação aos 4 anos anteriores. Se considerados apenas os casos de mortes por desnutrição de crianças de 0 a 5 anos, foram 152 mortes entre 2019 e 2022, contra 33 de um período igual de 4 anos antes do governo Bolsonaro. O domínio dos garimpeiros na região é tão grande que eles chegaram a destruir os postos de saúde e desviar medicamentos enviados para o território. O governo Lula apresentou ações de levar atendimento médico, alimentos e de combate ao garimpo ilegal, mas ainda deve ser uma longa batalha após 4 anos de terra arrasada. mas ainda deve ser uma longa batalha após 590 crianças de 0 a 5 anos, entre 4 anos antes do governo Dilma, desde Covid-19 em relação aos 6 anos antes do governo Lula. Obrigado.